Além do rei Juan Carlos, estavam presentes o primeiro-ministro Mariano Rajoy e seus três antecessores, Felipe Gonçalves, José Maria Aznari e José Rodrigues Zapatero. Suárez, de 81 anos, morreu no domingo em uma clínica de Madrid. Ele sofria de Alzheimer, havia mais de uma década. Centenas de pessoas se concentraram em frente ao prédio da Câmara dos Deputados desde as primeiras horas da manhã. Ele nos transportou de uma ditadura para a democracia com muita tranquilidade. Estendendo a mão a todos os partidos. Na terça, o caixão será levado a Ávila, província onde Suárez nasceu, para ser enterrado. Na próxima semana, será rezada uma missa em sua homenagem na Catedral Madrilenha de Ilalmudena.